Música Ao todo o gol da vitória sobre o Internacional no último domingo no Monubi, o Miguel Gabriel Sara colocou o São Paulo como candidato a uma vaga na Libertadores do ano que vem. O resultado deixou o time mais próximo do G6, com 37 pontos na 11ª colocação e está a 4 pontos do Internacional, que é o 6º. Nosso objetivo sempre foi esse a Libertadores. A gente teve tropeços no caminho, mas a gente vem se acertando a cada dia. Um clube como o São Paulo não pode ficar fora, afirmou Sara. O jogador também explicou que contra o Internacional recebeu mais liberdade do técnico Rogério Senne. Sempre fui o meia que pisou bastante na área para ser um elemento de surpresa. Hoje mais do que nunca, o Senne me deu bastante liberdade para isso. Disse, por fim Sara enalteceu a parceria com o Reinaldo, quem foi que ele deu o passe para o gol decisivo ainda no primeiro tempo do jogo. Eu e o Reinaldo temos um bom entrosamento. Ele nem precisou olhar direito, sabia onde eu estaria. Finalizou! O São Paulo negocia com o Serro Portenho do Paraguai a venda do goleiro Jean em definitivo. Emprestado até o fim dessa temporada, o goleiro vem se destacando no Clube Paraguai e já demonstrou a vontade de ficar na equipe sul-americana. Segundo diversos jornais paraguaios, o goleiro vem fazendo seguidos apelos públicos aos gestores do Serro Portenho, para que possa permanecer e para que o clube adquira seus direitos econômicos em definitivo. O vice-presidente do Clube Paraguai admitiu que já negocia com o São Paulo a permanência de Jean e ressaltou a importância do goleiro no elenco. No Brasil, Jean tem as portas fechadas para uma possível volta ao São Paulo, após o caso no qual o goleiro foi acusado de bater em sua ex-esposa durante uma viagem aos Estados Unidos. O São Paulo deseja cerca de R$ 15,8 milhões para liberar o goleiro em definitivo, mas o São Paulo está disposto a negociar um novo valor. Perto do final da temporada, o São Paulo planeja o próximo ano e olha peças no mercado. Em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo sobre o Internacional, o técnico Rogério Senne falou sobre a movimentação do clube no mercado da bola. Ele negou que tenha pedido o trio Willian Arão e Diego Ribas do Flamengo e o goleiro Felipe Alves do Fortaleza. Com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são três ótimos jogadores com quem trabalhei, tenho no mais alto conceito e também faria bem para qualquer equipe no Brasil, mas em momento algum foi solicitado para a diretoria. Eu sei o momento que o São Paulo atravessa e talvez a torcida não saiba o momento, a verdade ou tudo, o tamanho da situação em que nós nos encontramos. Explicou o CN. O técnico também traçou um perfil de jogadores que o São Paulo pode procurar no mercado, jovens e dentro das possibilidades financeiras do clube. Então vamos ao mercado ano que vem, mas sem condições de trazer jogadores desse nível. Vamos atrás de jogadores mais jovens. Precisamos nos reforçar ano que vem, dentro das possibilidades financeiras do clube. Temos que definir a folha salarial, fazer com que o São Paulo volte a ter vida própria no futuro. Finalizou o CN.